De fundo faz o cruzamento, é bom, olha o toque no gol, foi com a mão direita, pênalti tem que expulsar, vai ser expulsa, não tem outro jeito, meteu a mão na bola, a bola entraria, a Guilhermina Rodrigues número 3 está expulsa e muito bem expulsa, ela fez o pênalti, ela não é goleira nem nada, mas foi bonito como ela foi na bola como goleira, é a finalização da Grazi, olha a repetição, a bola já...